Turma, o negócio é o seguinte, hoje eu quero falar pra vocês de uma bicicleta a 24 velocidades que é a cor de Aison que está ali atrás, toda Shimano, mas antes disso eu quero falar pra você prestar sempre atenção ao adquirir uma bicicleta nova, porque você tem que saber que toda bicicleta tem um tamanho e cada pessoa tem a sua altura, então uma bicicleta não é para todas as pessoas então elas existem em diversos tamanhos, um dos mais comuns hoje, nós colocamos um tamanho 15, 17, 19 e 21 para abranger pessoas de aproximadamente 1,50m, já fica alta, a 15, até 1,90m, alguma coisa então assim, existem opções para você se adequar, ou melhor, para a bicicleta se adequar a você então não é você que tem que sentar em cima de uma bicicleta 21 com 1,50m então você sempre precisa prestar atenção e quando você for a sua loja de confiança seja na Data Row ou qualquer outra loja, se preocupe bastante quando o vendedor fala assim não, essa aqui vai dar para você sim, sem problema nenhum porque muitas das vezes nós percebemos que a loja tenta colocar em você a bicicleta do agrado da loja mas nem sempre ela vai ser a melhor opção para você e aí por que eu digo isso? porque eu me preocupo com a sua qualidade de pedal e se você não estiver feliz com a sua bicicleta, você vai deixar de pedalar, vai deixar de evoluir na sua bicicleta e vai logicamente procurar algum outro esporte que você possa fazer então essa é a dica e agora eu vou mostrar para você a bicicleta que nós temos aqui Code Aison é tanto modelo que a gente acaba se confundindo então vou te mostrar a Code Aison para você ficar ligeiro e pedalar bem bacana olha só, nós temos ela aqui essa é uma bicicleta no tamanho M ou tamanho 17 também, mudando o nome porque as vezes a fábrica chama ou pela letra que normalmente é S, M, L e XL S115, M17, L19 e XL21 então esse é um quadro inteiro em alumínio muito bacana por sinal olha só para você ver aqui sempre ótimas qualidades nas colorações da Code temos ela somente nessa cor este modelo então ela é configurada com 24 velocidades trocador Shimano aqui você vê 8 opa aqui você vê o marcador sendo 1 para mais leve e 8 para mais pesada eu sempre acho que tinha que ser o contrário mas e aí na frente aqui o trocador dianteiro que você vê a troca do dianteiro aqui certo? esse é o funcionamento do trocador dianteiro assim aqui vai colocar a marcha mais pesada maior zona e aqui vai diminuindo esse botão é a trava da suspensão você aciona a trava para você pedalar em pé normalmente ok? e você desaciona para você utilizar a trava em terrenos mais esburacados e essa é uma suspensão com um curso de 100 milímetros Dynamics Dynamics pneus Mita Swallon tá? pneus excelentes para ótima rodagem e você tem também aqui pé de vela Shimano triplo certo? um, dois, três aqui para você utilizar câmbio dianteiro turn e câmbio traseiro turn K7HG 200 Shimano vou dar um zoom aqui você pode ver sempre as melhores especificações dentro do nosso site no www.dataholesports.com.br e agora que você viu essa bicicleta você pode acessar o nosso site o www.dataholesports.com.br e comprar ela em três tamanhos hoje nós temos a pronta entrega para você enviamos para todo o Brasil e essa bicicleta é para quem está já pensando num passo a frente já pode começar uma trilhinha bem bacana para dar uma pedalada de qualidade uma pedalada mais longa e que o equipamento não deixe você na mão certo? se você precisar de auxílio é só chamar no whatsapp que está com o link aqui embaixo e também pode vir na nossa loja na rua Equador 198 e também não deixe de curtir o nosso canal ative as notificações o sininho tudo porque sempre tem dica de pedal dica de produtos e dica de tudo que você pensar valeu!